E tem uma pitadinha aí em cada parte musical também, não só na letra. Leonina, a gente quis trazer esse traço aí, vamos dar uma baixada no samba, mas acho que vocês vão se identificar. Com vocês, Leonina. Certa com gosto, coragem tem um poço, veja bem o moço, eu te avisei. Menina Leonina, é a tua vez, com ela não se brinca mais de uma vez. Um certo bom gosto, sincera de tudo, e dizem que é a rainha da cocada preta. Perdi de vontades repentinas, e fica à vontade essa menina. Chegou da reina porque ela é de leão, e sempre tem razão. Perdi pra esperar, pra quê? Vai dar confusão. Ela é de leão, oh, leonina. Um jeito lindo, sacode bem o lindo, pegada de felino, não vive sem amor. Por acaso, acaso, desculpa um balcato, ou é exagerado que o poeta já contou. Riz inesperado, que só desesperado. Fala pra cá, ropa, com que louco eu vou, já tomou, catou, hoje eu tô que dou. E se não for pra causar, eu nem vou. Ela é de leão, sempre tem razão. Me pedi pra esperar, pra quê? Vai dar confusão. Ela é de leão, oh, leonina. Gosto muito de você, leãozinho. 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 Obrigado.